Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer E ver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Eu gosto de sonhar É o meu paraíso Já sempre vou te amar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha nossas vidas Maravilha nossas vidas Maravilha nossas vidas Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de mãos Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Aqui te vai Cheia de manias, toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Que eu ajude a segurar Eu fico sem saber Amém. Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você, não dá pra mim Estou pedindo pra você, não dá pra mim Estou perdendo a razão de viver Eu preciso de você Estou perdendo o seu amor Eu te amo e te quero Estou perdendo a razão de viver Estou cansado de você, não dá pra mim Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Se você demora mais um pouco Eu fico louco esperando por você Me digo que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo crê Que é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você põe aquele seu vestido Lindo se alguém olha pra você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de poder Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está se preocupado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria E o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você E você Me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem E essa é a razão Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Do meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você O meu ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Música Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor O mel do seu beijo E o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar O meu do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Não deixe o sonho terminar Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figa Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente 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 Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figa Então vem Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Figa Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Maltrata de bem Maltrata de bem De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Feito tantos Por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Pra seguir Quero ter alguém Pra dividir O meu espaço Quero colo Um carinho Um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga Meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe Um grande amor Que me traga Que o tempo apagou Quero amor Quero amor Quero amar Quero amor Quero amor Que o tempo apagou 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 Quero Quero amor Quero amor Quero amor Quero amor Quero amor Quero amor